Eu vou provar pra vocês o quanto os meus cachorros são curiosos. Vem comigo! A Fran separou um prendedor e ela vai esconder o prendedor entre as mãos. Agora ela vai sentar no sofá e começar a olhar o prendedor como se fosse algo diferente na mão dela. Não vai demorar até que o primeiro curioso apareça. Fiquem vendo. Por falta de um, apareceram dois. Olha a cara do Bolt! Inhoque demorou, mas não aguentou. Veio ver o que tá acontecendo ali na mão da mamãe. Se a Fran fizer uma vozinha bem doce... Ai, que bonitinha! Ai que eles vão ficar mais curiosos ainda. Agora que eles viram que não é nada, é só um prendedor de roupa. O Bolt chateou. Vamos continuar nessa brincadeira com nada na mão agora. A Fran não tem absolutamente nada na mão dela. Olha a cara do Bolt! Não aguentou! O primeiro curioso apareceu. Inhoque também tá curiosão. E agora a Fran tá mostrando pra eles que não é nada. É só o ar. E o seu cachorro? Também é curioso?